Casa Viva, casa dos dormitórios sonorizados, olha, é pra você que tá procurando um estilo diferente de cama, viu? Aqui você encontra camas redondas, retangulares, tudo direto da fábrica. E ele continua com aquele saldo de balanço, inclusive com promoções boas, como colchão d'água importado americano. É uma exclusividade e, ó, o Vanderlei tá mostrando pra vocês tudo com cilindro individual, com preço nota 10. Pode correr pra cá que você vai aproveitar. Cama, ele tem, olha, algumas camas em promoção especial, são camas revestidas, tá, em veludo ou corino, tem várias cores. Elas são retangulares, custavam R$ 1.980, agora, por R$ 990, você pode levar qualquer uma dessas que o Wee Willow tá mostrando pra vocês. O Wee Willow foi ótimo. Vem pra cá, o Wee Willow. Pra aqui, olha, a gente tem outras coisas interessantes. Esse aqui é um conjunto estofado de três, mais dois lugares, almofada solta, tá, que tá num preço muito especial. Tem 18 conjuntos só, custavam R$ 880, agora ele vai fazer na metade, R$ 440. Gente, isso aqui é almofada solta, nesse preço vai ser difícil você encontrar. Agora, o Wee Willow tenta mostrar esse de canto aqui, que também tá com preço bom, olha. Ele é em tecido, custava R$ 880 a R$ 490, agora você leva. É um preço muito bom e ele cobre qualquer oferta nesse conjunto, tá? Esse aqui vira uma cama e o Vanderlei vai mostrar pra você, olha. Sofá cama de casal de R$ 590 por R$ 390, e tem um outro que ainda é mais barato. Esse daí é o sofá cama de casal que custava R$ 490, agora ele vai vender por R$ 280. Facilita o pagamento, tudo pra pronta entrega, tem poucas peças e é pra vir voando. De segunda a domingo, das nove às oito, nunca fecham. E o endereço daqui é Largo do Arocho, 260. Móveis direto da fábrica pra você. Fica no centro da Casa Viva e o telefone é 222-9865 e 221-4055. Estacionamento na porta, 1.200 metros de exposição permanente. É pra vir logo antes que acabe. Fica no centro da Casa Viva e o telefone é 222-9865.